Então nós estamos aqui para os finalmentes, a relevância da igreja, então nós começamos na sexta-feira à noite, enfatizando o que é relevante, algo que está em relevo, está lá em cima, é algo que tem valor, usamos duas ilustrações na ocasião, e aí usamos então o texto de Atos capítulo 20, Paulo chamando os presbíteros daquela igreja, falando a respeito daquela igreja local, com os seus pastores, e como aquela igreja deveria ser pastoreada, porque era o que? A igreja que o Senhor comprou com o seu próprio sangue, aqueles membros que ali estavam, salvos, pertencia não somente a uma igreja local, mas a igreja universal, o corpo de Cristo. E nós afirmamos que, nem todos que são membros de uma igreja local, uma igreja que se reúne em um determinado local, para adorar a Deus, observar as duas ordenanças, nem todos que fazem parte da igreja local, fazem parte do que? Do corpo de Cristo. O meu pastor, a qual eu vim converter por meio da sua mensagem, o pastor Guilherme, ele sempre falava, tem muitos crentes que não foram batizados, simplesmente tomaram um banho em público, não é? Então, o fato de ser batizado e fazer parte de uma igreja local, que é um requisito bíblico, os que aceitaram a palavra foram batizados, em Atos capítulo 2, 39, e começaram a agregar juntos, então é necessário um batismo para fazer parte de uma igreja local, mas muitas pessoas foram batizadas sem antes de tomar uma decisão, qual é essa decisão? receber Cristo como Salvador, e todos que receberam de bom grado, e essa afirmação está depois da mensagem de Pedro, que Pedro prega a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo crucificado pelos nossos pecados, Jesus Cristo ressurreto, ressuscitado, para a confirmação da nossa redenção, e Jesus Cristo exaltado, para a confirmação da nossa glorificação, e todos que receberam a palavra, agregaram a uma igreja, é bastante interessante observar que, quando a gente faz conferência no local, a igreja que deu por dificuldade de escolher o tema, eu não converso com o pastor, minha ética também é do pastor, de não passar nenhuma informação da igreja, porque quem trata com a igreja é Deus, através da sua palavra, então quando nós expomos a palavra aqui, o pastor não chegou e falou assim, pastor prega sobre isso, sobre aquilo, não precisa saber nada da igreja, também pessoas que talvez tem, em nosso meio hoje, estão aqui, e não são salvos, há uma necessidade imediata, necessária de salvação, receber o Senhor Jesus Cristo como salvador, cumprir a sua primeira ordenança, o batismo, se agregar a uma igreja, para que através de uma igreja local, sejam edificados, conhecendo cada dia a palavra do Senhor, então essa ênfase da igreja local é bastante importante, e sendo então Jesus Cristo o fundador dessa igreja, diz, eu edificarei a minha igreja, ele estabelece doutrina, quando nós chegamos a uma igreja como esta, que eu conheço há mais de 30 anos, uma igreja que foi fundada pelo missionário, com amor à palavra de Deus, ensinou a palavra de Deus, passaram aqui, depois eu fui o segundo pastor, depois passou vários pastores aqui, com o mesmo objetivo do que, de continuar a pregação da, da palavra de, de Deus, resultando em salvação, e agregando os membros aqui na, nessa igreja, então o Senhor estabelece doutrina, tanto o primeiro pastor, como o último que está agora, o pastor Leandro, eles não tiveram a mensagem do pastor Jair, nem eu na minha época, nem o pastor, a mensagem quem tem é? É Deus, o ensinamento vem, vem dele, o pastor tem, assim é ensinado, o Senhor estabelece conduta, recebemos o Senhor e vamos até a sua volta, sendo cada dia direcionado pela palavra de Deus, andando conforme o Senhor quer, que é chamado vida cristã, ou conduta cristã, e nessa conduta cristã, às vezes nós pecamos, e às vezes esse pecado tem uma repercussão na sociedade, e a Bíblia ensina o que? Disciplina, disciplina, e aí a disciplina tem como objetivo da pureza da igreja, e em segundo lugar, se possível, a restauração do disciplinado, e aí vimos hoje de manhã, a igreja é relevante por causa da sua mensagem, uma mensagem anunciada, o evangelho anunciado, o evangelho recebido, o evangelho vivido, praticado, a igreja é relevante por causa do poder que nela opera, as portas do inferno não irão prevalecer, por causa também da sua missão, de receber o evangelho e fazer missões, tanto a missão local, a qual nós chamamos de evangelismo, como o evangelismo distante, a qual nós chamamos de missões, a igreja está envolvida nisso, mas para mim o mais importante da relevância da igreja é o primeiro ponto, Jesus Cristo seu fundador, e depois não negligenciando os demais pontos, que é bem fundamental, importante para a igreja, mas é o último ponto nessa noite, a igreja é relevante por causa do seu futuro glorioso, além da porta dos infernos não prevalecer contra a igreja, no presente, muito menos no futuro, grupo de pessoas reunidas, que foram salvos pela graça de Deus, manifestada em Cristo Jesus, trazendo salvação a todos os homens, e querendo Deus que nenhum se perca, mas que todos chegam ao arrependimento, e esse arrependimento, Paulo diz em Romanos 10 e 17, a fé vem pelo ouvir, ouvirá a palavra de Deus, eu tenho plena certeza, que embora, talvez seja a primeira, ou a segunda, ou a terceira vez que você esteja, mas um dia você já ouviu a palavra de Deus, talvez não deu a atenção necessária, e Deus o traz novamente aqui para ouvir, acerca de que a igreja tem um futuro glorioso, e você deve fazer parte da igreja, para que também possa ter esse futuro glorioso, o texto que eu vou usar hoje à noite, é em Joel, mencionei hoje de manhã para os irmãos, acerca de Joel, esse profeta, bastante interessante, uma coisa que eu gostaria de lembrar a todos, quando nós falamos sobre igreja, nós pensamos assim, templo, nós pensamos em algumas igrejas, que realmente não pregam a palavra de Deus, essa é a mentalidade do mundo, às vezes pensam também em alguns pastores, que têm sido chamados de pastores, mas não o são, a Bíblia os qualifica como mercenário, infelizmente algumas pessoas, dizem que tudo é igual, os pastores, é um tema bastante interessante, que é usado pelo menos lá em São Paulo, onde eu estou, os pastores são todos ladrões, e aí, as igrejas todas têm como objetivo de, embora que tenham pastores que hajam sim, igreja que tenha sim, mas um dia, quando você comparecer diante de Deus, Deus não vai perguntar assim, o que você achou do pastor, o que você achou da igreja, mas vai perguntar, o que você fez, da pessoa chamada Jesus Cristo, que morreu em seu lugar para te salvar, porque igreja não salva, pastor não salva, Jesus Cristo salva, é o que nos dá essa esperança futura, então, Joel, é o profeta, os irmãos podem abrir lá, nós vamos usar vários versículos nesse capítulo, estou achando um jeito aqui no meu tablet aqui, como diz o mineiro, o trem aqui é bem curtinho, às vezes ele escorrega aqui, escorregar, eu não confio muito nessa proteção dele aqui, mas deixa eu ver se vai dar certo, ontem ele, ai, agora parou, Joel capítulo, são, alguns, são três capítulos, não é Joel? Joel é um livro bastante interessante, porque ele tem uma expressão bastante comum, esses irmãos, eu vou contar com a leitura dos irmãos, porque eu mexia na minha bíblia aqui, aí o Otávio vai escorregar aqui, versículo 15 do capítulo 1, vamos que puder ler bem alto aí, enquanto isso, o outro vai procurando 2.1, 1.15 e 2.1, depois tem o versículo 11 do capítulo também, que nós vamos ler 2.1, 2.3.1 e 3.14, o tema ali comum é o dia do? Dia do Senhor, essa expressão era comum, entre os profetas Isaías, Ezequiel, Amós e Sofonias, eles fizeram uso desse termo, o dia do Senhor, Quando nós lemos o profeta Joel, nós vamos observar que Joel, primeiramente, ele está falando sobre o julgamento iminente que ia vir sobre a nação de Judá, o reino estava dividido. Isto é chamado de contexto imediato, ou seja, algo que está bem próximo. Então o profeta está profetizando algo que está ocorrendo, ou que vai acontecer de uma forma bem próxima. Então é chamado de contexto imediato. Mas também, nós vemos aqui, nas suas previsões, que são aplicáveis para acontecimentos distante, futuro. O que nós chamamos de contexto remoto. Imediato é? No momento. E remoto é o que está? Distante. Essa palavra remoto não é desconhecida nem para mim, nem para você. Eu que tenho 47 anos, brinquei muito, eu tenho 61. Do meu tempo não tinha televisão, controle remoto não. Se eu fizer a pergunta aqui, muito vai lembrar daquela televisãozinha chamada Telefunke, né? Aí o Carlos já fez, sim. O Carlos já era no tempo da Telefunke, né? Quando o seletor quebrava, aí pegava o alicate para poder mudar o canal, né? Punha bombril na antena, virava todo canto, né? Não tinha controle. Hoje a televisão não tem o controle remoto. No meu tempo também não existia portão eletrônico, pelo menos no Brasil. Hoje não tem portão eletrônico. Eu comprei da China uma lampadazinha, eu acho que eu paguei R$ 9,99, R$ 9,94. Eu estava promoçado de R$ 50, aí faz aquela promoção no site lá. Eu comprei, eu desconfiai muito daquela lampadazinha e coloquei que é a lâmpada câmara. Aí eu falei, eu não confiei muito não. Daqui de Uberaba eu movimento a câmarazinha lá em casa e tiro foto ainda. Se calmar de chegar lá em casa, o meu celular está desligado. Eu vou dar um apito lá, eu vejo quem está passando lá, eu posso tirar foto. De distante. Controlando aqui. Então nós sabemos, remoto é o quê? Algo distante. Alguém levanta do sofá hoje, da cama para mudar a televisão? De longe. Eu passei muito tempo lá na igreja do Soa, descendo o carro e abrindo o portão na mão. Até que eu apelei para os irmãos, falei, irmão, vamos morar para colocar o portão eletrônico. A gente mora bem, 700 metros do centro de pinda. É muito movimentado, então você tem que parar naquele movimento para abrir o portão. Hoje não, chega de longe. O meu filho que é formado em TI, do meio, falou, pai, eu vou deixar aqui uma distância bem coisa. Fez um negócio na anteninha lá, às vezes eu estou virando a esquina lá, já aperto o portão, o portão já está aberto. Longe. Distante. Então, o que o profeta Joel está fazendo? Ele está profetizando, modo imediato, o julgamento da nação. Deus julgando a nação de Judá. Mas, também, no contexto remoto, algo que iria o quê? Acontecer. E como nós sabemos disso? Nós vemos aqui o dia profético do Senhor, aqui. Deixa eu adiantar bastante aqui, que o nosso tempo está... Um tipo de profeta do dia do Senhor, se encontra no capítulo 1. A profecia direta do dia do Senhor, nós vamos encontrar lá no capítulo 2. A profecia do julgamento das nações, no capítulo 3, versículo 1 a 17. Uma profecia para toda a nação de Israel, nos versículos finais do capítulo 3. Então, primeiramente, o que Joel faz? Na sua profecia, no seu contexto remoto, distante. Joel profetiza sobre o derramamento do Espírito Santo. Então, nós vamos abrir a Bíblia lá em Joel capítulo 2. Nós vamos ver lá. Versículo 28. E há de ser. Joel está falando depois que ele fala ali a respeito da promessa de abundância. Ele diz, há de ser. Que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonho. Os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre os servos, naqueles dias, derramarei o meu Espírito. E vou mostrar prodígio do céu, da terra, sangue e fogo e coluna de fumaça. O sol converterá em trevas. A lua em sangue. Antes que venha o grande e terrível dia de quem? Dia do Senhor. E há de ser. Que todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque o monte Sião e em Jerusalém haverá livramento. Assim como diz o Senhor entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. O profeta Joel, ele profetiza sobre o derramamento do Espírito Santo. Esse versículo está diretamente citado em Atos capítulo 2. E nos últimos dias. Vamos lá em Atos capítulo 2. No dia de Pentecoste. As escrituras é bastante interessante. Porque é o plano de Deus para o homem. E ela vai se explicando. A si mesmo. No nadecido do Espírito Santo, no dia de Pentecoste. Quando no discurso de Pedro. Pedro diz assim no versículo 17. Versículo 16. Ele diz assim. Mas isso é o que foi dito pelo profeta quem? Joel. Lá atrás. Joel. Vem lá na frente. Aí quando acontece o que Joel havia dito. Aí então. Pedro diz. Isso é o que foi dito pelo profeta. Não é novo aqui. É uma profecia. Em outras palavras. E ele está dizendo. O que foi? Nos últimos dias acontecerá. Derramarei. O meu espírito. Sobre a carne. E os vossos filhos. E os vossos filhos. E os profetas darão. Nós estamos lendo Joel. Ou estamos lendo Atos? Atos. Uma citação. Quando Pedro então cita esse versículo. No seu sermão. No dia de Pentecostes. O Espírito Santo dirigiu. Ou interpretar. O depois. Como nos últimos dias. Lembra que Joel diz. E depois. Quando chega em Atos. Diz nos últimos dias. Os últimos dias. Começam com o que? Com a descida do Espírito Santo. Que é a inauguração do que? Da igreja. Até a descida. Antes da descida do Espírito Santo. Não existia igreja. Nós temos a igreja profetizada. Pelo Senhor. No texto que nós lemos. Mateus. Eu vou o que? Edificar a minha igreja. Eu vou. Futuro. Aí quando no capítulo 18. Que dá as regras. Para nós. Hoje igreja. Como tem a disciplina. Mas havia igreja. Aí ele dá. A forma que nós. Como devemos agir. Disciplinar. Mas a igreja foi estabelecida. No dia de. Pentecoste. Com a descida do Espírito Santo. Então. O ministério de Cristo na terra. E se encerrarão. Como o dia do. Senhor. Aí então Joel está dizendo assim. Porque o dia do Senhor. E quando começa o dia do Senhor. Na profecia de Joel. Quando a igreja. É estabelecida. Nós não temos nenhuma referência direta. O derramamento do Espírito Santo. É dito por Joel. Mas o profeta Joel. Não menciona o nome igreja. Mas a igreja é formada. Então. Joel. Profetiza o derramamento do Espírito Santo. A formação da. Da igreja. A igreja. A igreja a qual é o corpo de. Cristo. A igreja invisível. Mas que. É vista através do que? Da igreja visível. A igreja. Local. Aí começa a formação da igreja. Alguém pode dizer. Qual é a primeira igreja que foi formada? No lugar mais improvável. De uma igreja ir para frente. Foi a cidade de. Jerusalém. Lá foi formada a primeira. Igreja. Jerusalém. E aí nós temos no livro de atos. A formação da igreja. A igreja de Etioquia. E aí tem de Iberéia. A Odisseia. De outras igrejas. E assim por diante. A igreja local. Que era a representação física visível da igreja. Que é o corpo de Cristo. A igreja visível. Então nesse dia. O derramamento do Espírito Santo. Aponta para a salvação dos povos. A igreja. Tem a sua missão. E a sua missão. É fazer conhecido. A mensagem de. Salvação. Joel diz. A salvação de todos os. Os povos. Na igreja. Na igreja. Deus começa a trabalhar. Com as nações. Com os povos. Israel. Povo escolhido de Deus. No antigo testamento. É inserido. Na igreja. Hoje nós temos. Hoje nós temos. Judeus que se convertem. É chamado. Alentão judeu messiânico. Ou seja. Os judeus que crêem no. Messias. O prometido. Porque a igreja. Apresenta Jesus como o. Prometido. O messias. Ungido de. De Deus. O derramamento do Espírito Santo. Aponta também. Para. O julgamento das nações. Lembra-se que no contexto. Imediato. Deus vai tratar com a. Judá. Naquele momento. Mas Joel diz. Nos últimos dias. E depois disso acontecerá. Aí Deus vai formar a igreja. A igreja vai ter um período. Sobre a face da terra. E Deus vai julgar. As nações. E nós vamos observar. Isso mais adiante. Quando nós lemos. O versículo 32. Voltando lá para. Joel capítulo 2. Aí nós vamos ler. E há de ser. Que todo aquele. Que invocar o nome do Senhor. Será salvo. É bastante. Interessante observar. Essa palavra. Se essa palavra. Essa palavra tem o sentido de. Salvação. No modo. Natural. Que é. De algum perigo. De algum. Perigo. Quando Deus apresenta. A salvação. Que há. Na pessoa do Jesus. Do Senhor Jesus Cristo. É para o Senhor Jesus Cristo. É para o salvador. Do qual o perigo. Do perigo. Da condenação. Eterna. Uma pessoa que morre. Sem receber o Senhor Jesus Cristo. Como salvador. Não há. Nenhuma. Esperança. De. Ser livre. Desse perigo. De salvação. Por isso que a Bíblia. Repleta. De anúncio. Sobre. O que Deus fez. Para salvar o homem. Da sua condição de pecado. De perigo. De ser. Condenado. Mas também. Dentro do contexto de Joel. Dá. A nos. Entender aqui. Que. Para libertar. Ou para escapar. De uma situação. Depois de ser livre. De uma. Condição de perigo. E nós entendemos. Claramente. O termo usado aqui. Como escapar. Que é. Escapar escorregando. E quando nós vemos lá. Em 1ª Tessalonicense. Capítulo 9. Que quando. O Senhor Jesus Cristo. Se manifestar. Que nos livra. Da ira. Futura. Não está falando. Sobre a salvação. Porque Paulo está escrevendo. Aos salvos. Que já foram o que? Salvos. O perigo. De ir para. A condenação eterna. O lago de fogo. A segunda morte. Mas ele está falando. Sobre a situação. Que há de vir. Sobre a terra. E nós entendemos. Que o profeta Joel. Profetiza. Sobre o arrebatamento. Da igreja. Todos os salvos. Que fazem parte. Do corpo de Cristo. Qual é o próximo evento. Que está esperando. Arrebatamento. A qual Paulo. Faz menção. Lá em 1ª Coríntios. Capítulo 15. No abrir. E fechar de olhos. Nós seremos o que? Transformados. O que é corruptível. Se torna incorruptível. O que é mortal. Se reveste da. Imortalidade. Aí Paulo diz assim. Nem todos. O que? Dormiremos. E dormir lá é o que? Morrer. O escritor diz. Que a única certeza. Que nós temos em vida. Sabe qual que é? É a morte. A única certeza. Que o ser humano tem vida. É a morte. Porque a morte é o salário do? Pecado. Ao homem está ordenado morrer uma? Só vez. Vindo depois disso. O? O juízo. Mas para o salvo. A vinda de Cristo. É mais certa do que a morte. Sabiam disso? Porque Paulo escreve. De adolescência assim. Depois nós os vivos que ficarmos. Seremos o que? Arrebatados. Eu não sei se eu estarei. Fazendo parte. Conforme Paulo diz. Em Tessalonicense. Porque os mortos em Cristo. Eles estarão primeiro. Eu não faço questão. Quero ser segundo. Faz questão pastor? Quer fazer parte do segundo? Depois nós os vivos que ficarmos. Seremos o que? Arrebatados. É o termo que Joel usa aqui. De escapar. De ser resgatado. E Paulo quando escreve. Ele diz assim. E Paulo escrevendo o vivo. Ele diz assim. Depois nós os vivos que ficarmos. Já faz mais de dois mil anos. Que Paulo morreu. Paulo vai fazer parte. Do primeiro grupo. Os mortos em Cristo ressuscitarão. E os salvos? Diz o que? Serão arrebatados. A encontrar com os vivos. Com os mortos que ressuscitaram. Nas nuvens. Aí estarão para sempre com o? Com o Senhor. Entende o futuro glorioso da igreja? A igreja foi estabelecida. Joel diz. Vai ser assim. Nos últimos dias. A inauguração da igreja. E nós estamos vivendo esse período. Não sabemos quanto tempo. Mas a minha expectativa. A sua expectativa como salvo. É a volta do? Do Senhor. E Paulo diz assim. Irmãos. Não quero que ignoreis a seca dos que dormem. Dormir ali é o que? Morrer. Porque se cremos. Que Jesus morreu. E também o que? Ressuscitou. Assim também entrará. Os mortos. Para serem vivos. Resgatando. E aí Paulo diz. Como vai ser? Ouvido a voz do arcanjo. Soada a trombeta. E a palavra de Deus. A ordem. E aí então. Os mortos em Cristo. Estarão primeiro. Nós se estivermos vivos. Seremos o que? Arrebatados. A estar juntamente. Para sempre com o? Com o Senhor. Hoje eu estava conversando com um pastor. Um amigo nosso. Que é pastor da igreja independente. Quando ele era adolescente. Ele estava na praça. E tinha um pastor americano pregando. E o pastor americano pregando. E o americano troca as palavras. Falam as palavras meio esquisitas. Aprendendo o idioma. Então ele diz. Falou. Ele pregou. E depois deu o anúncio. Hoje à noite. Nós vamos falar lá na igreja. Sobre o arrebentamento da igreja. Aí esse jovem. Adolescente. Que hoje. Ele é mais velho do que nós. Ele não tem 47. Tem mais de 47. Pastor Carlos. Aí ele falou assim. Aí o pastor repetiu. Vão hoje à noite na igreja. Porque nós vamos falar. Que Jesus vem para arrebentar a sua igreja. Ele falou assim. O que? Eu vou lá na igreja. E ser arrebentado. O pastor americano está falando o que? Arrebatamento da igreja. E Jesus vem para arrebatar a sua igreja. Não arrebentar. E ele contando a história. Diz que chegou todo desconfiado. Como mineiro. Mineiro é desconfiado. Chegou lá na igreja. Pôr o pezinho lá. Olhou. Olhou no templo. O templo estava. Ainda em pé. Falou. Jesus não veio arrebentar com a igreja. Ficou todo desconfiado. Aí depois que ele entendeu. Que a palavra. Arrebentamento. Era arrebatamento. E arrebentar era. Veio para arrebatar a sua igreja. Confundiu. Mas hoje é um pastor que serve ao Senhor. Mas ele teve esse susto. Então. Jesus vem para arrebatar a sua igreja. E o termo usado lá irmãos. É um termo para rápido. Rapidamente. Aqui em Uberaba não tem esse problema. Mas lá em São Paulo tem. Os irmãos conhecem o batedor de carteira. Tira a carteira do seu bolso. Você não vê. Esse termo era o termo usado no grego. Era bater mesmo. De tirar. De roubar. Hoje é celular. Roubaram meu celular em São Paulo. Eu nem vi onde foi. Só senti fotos que não estavam no meu bolso mais. Quando eu vou em São Paulo. Coloco a calça. Bolso comprido. Lá o celular. Não sei como é que arrancaram. Então. É esse termo. Jesus vem para arrebatar. E não arrebentar. A igreja. Esse é o futuro glorioso da igreja. E nós cremos. Nós já falamos isso. Nós cremos que Jesus venha. Arrebatar a sua igreja. Antes. Do que Joel. Profetiza. No versículo. 29. Porque ele diz. Naquele dia. O que vai acontecer. Lembra que quando. O livro de Atos. Faz menção de Joel. Ele não fala a respeito dos acontecimentos. Que Joel dá todo. A profecia completa. Do que vai acontecer. Né. Vai acontecer que vai. Derramarei o Espírito. Mostrarei prodígio no céu. Na terra. Sangue. Fogo. Coluna de fumaça. O sol se convivirá em trevas. Houve isso no dia de Pentecoste? Não. Por quê? Porque Joel está profetizando o começo. Da igreja. E a igreja está aí. Há mais de dois mil anos. E as coisas estão acontecendo. Agora com essa pandemia. Com essas coisas que estão acontecendo aí. Eu vi alguns crentes assustados. E ligavam para mim. Pastor. É a profecia. Lá do primeiro selo. O primeiro selo já foi aberto. É a trombeta. Irmãos. Nós não vimos nada. Ainda no mundo. Do que vai ser a tribulação. Se você ler. Apocalipse 6. Onde o cavalo branco. Que não é Jesus. Que é o anticristo. Que vem com a falsa paz. Vem até com o arco sem flecha. Ele não quer guerra. Quer paz. O mundo está. Desse jeito. Preparando. Para receber o anticristo. O cavalo vermelho. Representa as guerras. E nós estamos vivendo. Um período de guerras. Nós não sabemos o que é essa. Porque nós moramos no Brasil. Tem conversado com os irmãos. Que moram nesse país. Que tem guerra. E guerra civil. É a pior guerra que tem. É povo da própria nação. Contra ele mesmo. E o nosso Brasil. Não está longe disso não. Nosso Brasil está caminhando. Para uma guerra civil. Deus tenha misericórdia. Que não aconteça. Mas nós estamos caminhando para isso. O cavalo preto com o seu cavaleiro. Uma grande fome. Fome. Às vezes as pessoas dizem. Nós não temos fome. Nós temos fome no Brasil. No nordeste do Brasil. Eu nunca morei no nordeste. Mas morei no norte. No norte realmente não tem fome. Por enquanto. Tem muito peixe. Muita abacaxeira lá. Mas no nordeste. Eu passei. Em lugares. Que eles comem. Ali mandacaru. Mandacaru. É uma espécie de um cacto redondo. Que dá no sertão. Do nordeste. Eles fazem salada daquele lá. E comem. É a comida deles. E aquele mandacaru. Quando ele come. Ele vira água. É igual a melancia. Some tudo. Toma aquele caldo. Passam fome. Mas a Bíblia diz que. Quando vier. Esse dia. Esse período. Vai ser mais intenso. Toda essa representação. Eu vou ser bem rápido aqui. Está. Bem claro. Primeiro selo. Paz. Depois vai intensificando. E aí vem. Então. Ali. As trombetas sendo suadas. Intensifica mais. E aí quando derrama-se. As taças da ira de Deus. O cálice. Mas nós estaremos. Nesse período. Eu não creio. Porque eu creio. Que a igreja vai ser arrebatada. Antes. De ser arrebentada. Entenderam? A igreja vai ser arrebatada. Antes de ser arrebentada. Porque a tribulação. Vai trazer morte e destruição. Eu disse. Que Tomazais. Quando ele disse. Que as pessoas que creem. Que a igreja vai passar. Pela tribulação. É como se o noivo. Estivesse na frente da igreja. Esperando a noiva entrar. E quando ela entra lá. O primeiro que está sentado. Lá no banco. Já dá-lhe um safanão. Já começa a bater. E vem bater na noiva. A noiva chega aqui na frente. E todo o que? Arrebentada. Então Jesus vem para arrebatar. Antes que a noiva seja o que? Arrebentada. Esse é o futuro glorioso da igreja. Quando a trombeta de Deus soar. Não é a sétima trombeta de Apocalipse não. É a trombeta de Deus. A trombeta do arrebatamento. Os mortos em Cristo estarão. Os vivos serão arrebatados. E a Bíblia diz assim. E estaremos para. Sempre com o. Senhor. E aí nós temos esse período. Glorioso da igreja. De estar. Nos céus. Enquanto sobre a terra. Há juízo. No céu. Haverá. O Bema. O tribunal de Cristo. Que é o julgamento. Não. Para a salvação do salvo. O julgamento do que? Das obras do salvo. Cada um. Vai receber o seu galardão. Aí nós vamos ser. Ali pelo que nós fizemos. Por intermédio do nosso corpo. No final de sete anos. No céu. Aí nós temos as bodas do. Cordeiro. Eu creio nessa ordem. Eu creio que haverá primeiro. O Bema. Aí depois as bodas. A grande ceia do Senhor. E Apocalipse 19 vai dizer assim. Que no final. Dessas bodas. Aqueles que estão vestidos com o linho. Branco puríssimo. Os salvos. Os salvos. Vem com o Senhor. Judas. Fala a profecia de Enoque. Lá no versículo 14. E diz assim. Que o Senhor vem com. A sua santa. Miríades. Ou seus santos. E quem são os santos. A igreja. A igreja arrebatada. A igreja nos céus. Enquanto na terra. A tribulação. E aí no final da tribulação. A Bíblia diz que vem. E o profeta. Zacarias. Vai dizer. Lembra-se que. No arrebatamento. Jesus vem nos ares. A igreja vai encontrar com ele. Lá nas nuvens. Nos ares. Estarem para sempre o Senhor. Quando vier a volta. A vinda do Senhor. Zacarias vai dizer. Que ele vai pisar. No monte das oliveiras. E nós estaremos com ele. Esse é o futuro glorioso da igreja. O meu sonho é conhecer Jerusalém. A pandemia não deixou. Nós ganhamos a passagem. Marcamos. Fomos até. Eu não tinha a minha posição. Mas fomos até. Tomamos uma dose da. Janssen. Que era uma dose única. Que é exigido para nós tomar. Para viajar. Eu não ia tomar. Eu tenho minha convicção sobre isso. Mas. Tomamos. Esperamos. E não fomos para Jerusalém. Porque teve a pandemia. Aí encerrou. Aí quando estava tudo certo. Aí o Ramazinho. Faz aquela bagunça. Nada de Jerusalém. Mas um dia eu e você. Nós vamos vir. Ver Jerusalém lá de cima. E o senhor vem com seus santos anjos. Santos. Anjos não. Com a miria de santos. A igreja. E vai pisar no monte das oliveiras. Ali no vale de Jerusalém. Sabe para que? Para julgar o que? As nações. Nós não teremos tempo. Mas lá no capítulo 3. O versículo 16. Joel profetiza sobre o julgamento das nações. E depois do julgamento das nações. O milênio. Então eu vou concluir aqui. Porque o nosso tempo se foi. Mas lembre-se. A igreja tem um futuro glorioso. Agora a pergunta que eu faço. É você faz parte da igreja. Ele não é dessa igreja aqui não. Você faz parte da igreja. Que é o corpo de Cristo. Você já recebeu Jesus Cristo como salvador. Aquele que morreu pelos seus pecados. O homem está ordenado a morrer uma vez. Morreu sem Cristo. Vem o juízo. E a Bíblia diz claramente. Aqueles que não foram. Achados escritos no livro da vida. Foram lançados no. Lago de fogo. E a Bíblia diz que é a segunda morte. Deixa eu dizer uma coisa. Quem nasce uma vez. Vai morrer duas vezes. Quem nasce uma vai morrer duas. Vai morrer fisicamente. E vai morrer. Que é a segunda morte. Ser lançado no lago de fogo. Agora quem nasce duas vezes. Nasceu da forma natural. E nasceu do Espírito. Recebeu Jesus Cristo como salvador. Se morrer. Se morrer. Porque nós temos a expectativa. Do arrebatamento. Se morrer. Vai morrer uma vez. Uma vez. Só. A morte física. Só uma vez. Se morrer ainda. Então você faz parte da igreja. Que tem um futuro glorioso. Pense nisso. No seu coração. Talvez a sua mente. Está dizendo assim. Não. Mas a igreja é tudo engana. Faz isso. Faz aquilo. Pastor isso. Pastor aquilo. Mas lembre-se. Um dia você vai comparecer. Diante de Deus. É tarde demais. Teve um pregador. Que disse. No inferno. Não vai ter nenhum. Incrédulo. Nenhum. No céu. Só vai ter crente. Tarde demais. No inferno. Porque depois. A eternidade. Então se você não faz parte da igreja. Não é essa igreja. Que é o corpo de Cristo. Você não tem um futuro glorioso. Mas nós. Que estamos em Cristo. Podemos dizer o quê? A igreja. Tem um futuro glorioso. Amém ou não? Amém. Pastor. Tchau. Tchau.